Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Gente, favoritos de novembro, escolhi aqui dos perfumes que eu usei, os que mais se destacaram durante o mês, pra mostrar pra vocês, tem também dois hidratantes e um splash, tá bom? Então vou mostrar tudinho pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, gente, vou começar pelos hidratantes. Um dos que eu usei esse mês que, vocês sabem que eu amo de paixão, é o Lily, gente. Amo, amo, amo. Ele, infelizmente, ele contém o alumínio na sua fórmula, né? Mas é um hidratante maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, é lógico que, né, eu ia trazer ele. O cheiro dele é divino, ele é mais assabonetado do que eu sinto no perfume, eu sinto mais doce no perfume. Prefiro o cheiro do perfume, mas eu amo esse hidratante, tá, gente? A sensação na pele é maravilhosa. O outro hidratante que eu trouxe é o Soul Sem Fragrância. Por quê? Porque eu falo, falo, falo desse hidratante nos usados da semana e nunca trouxe nos favoritos, gente. Não é porque ele não tem cheiro que ele não é bom. Ele não tem cheiro, ele é ótimo pra combinar com perfumes, ele é ótimo pra várias coisas, gente. Ele é ótimo pra quem testa muitos perfumes como eu. E, assim, a sensação na pele dele é maravilhoso. Ele não tem nenhum ingrediente nocivo pra saúde, ele não tem nada que possa te prejudicar, nem nada do tipo. Ele é simplesmente maravilhoso, gente. Eu vou ligar o flash pra ver se fica melhor aqui, eu acho que sim, né? Gente, simplesmente maravilhoso. Então, não tem como não deixar... como deixar ele de fora, né, gente? Enfim. Bom, sabemos que Natura aí temos parceria aqui no canal. Tem a Ana Paula que dá desconto pra vocês lá no espaço dela, tanto o Natura quanto a Avon. Sempre tá aqui no box de informações os links e os cupons pra vocês, o Insta da Ana, pra vocês seguirem ela lá também, tá, gente? Então, fica de olho lá. De body splash, gente. A Avon tem uma delícia. Chegada, sim, por último aqui na minha coleção. Um dos últimos que chegou e que é maravilhoso, que é o Cuide-se Bem Nuvem de O Boticário. Um floral delicioso, me lembra muito o exclusivo e o exclusivo floral da Natura. Gente, é um body splash de 50 e poucos reais. Eu paguei 48 nele porque eu tinha uns pontinhos no Boticário e ele já tava na promoção. Então, assim, gente, são 200ml e ele fica com nenhum perfume na minha pele. Isso, lógico, que varia de pele pra pele, mas eu fiquei encantada com esse body splash. Gente, um floral delicioso, adocicado, divino, perfeito pro calorão, tá, gente? Perfeito mesmo, tenho certeza que, assim, como eu, quem gosta do exclusivo floral vai gostar do nuvem. De perfumes, um dos meus escolhidos foi Egeo Vanilla Vibe, né? Há controvérsias, né? Há opiniões divergentes sobre ele. Mas, assim, né, gente? Isso vai muito de opinião mesmo. Eu sou apaixonada nele, ele fixa muito bem, projeta muito bem na minha pele, é um perfumão. Tem um vídeo onde eu falo sobre o que eu sinto, como ele se comporta na minha pele aqui no canal. Mas, assim, experimenta, porque cada pele é uma sentença. Principalmente esse bichinho aqui, muitas peles, ele ficou muito diferente. Então, assim, teve várias pessoas que tiveram impressões totalmente diferentes, tanto de mim, quanto entre elas mesmas. Então, assim, é legal experimentar na tua pele. Porque é um perfume delicioso, mas ele tem especiaria junto, além da baunilha. E, gente, diferentão, tá? Outro que eu trouxe aqui, esse aqui não tem como eu usar ele, não trazer pros favoritos do mês, gente. É um inspirado, acho que é um dos, atualmente, um dos favoritos da minha coleção. É um inspirado no Woman de Half Flowering, esse é da Thier Perfumes. Idêntico, gente, perfeito, maravilhoso, divino. Assim, recomendo. Sempre deixo o site da Thier aqui embaixo pra vocês, porque, assim, ele é divino. Se tu gosta do Woman, pode se jogar sem medo, porque, assim, não sinto diferença nenhuma, tá, gente? Quando eu comprei, eu não conhecia. Comprei por uma amostrinha que veio junto com uma comprinha. Fiquei enlouquecida, até que eu não comprei esse perfume e não sosseguei. E é um dos favoritos da minha coleção, atualmente. Outra maravilha que eu trouxe aqui, que também é o Usai, e eles aparecem nos favoritos, gente, porque divino, precioso, Scandalous da In The Box, gente. Inspirado no Scandalous, já falei pra vocês que ele não é 100% similar, e é justamente isso que me encanta nesse perfume, porque ele conseguiu, na minha opinião, na minha percepção, ficar ainda mais gostoso. Então, é um dos favoritos, com certeza, fixa, projeta muito, tá cada vez mais forte isso aqui. Tanto a cor do líquido, quanto, né, a fixação e a projeção, gente. Delícia, que cheirinho de mel, delicioso. Outro que eu trouxe aqui, que eu usei agora, no final do mês, que eu adoro, da Eudora, é o Diva Por Natureza. Gente, que perfume fantástico. Delicioso, ele é cítrico, ele é adocicado, ele tem várias notas frutais e tudo mais, e ele é delicioso. Perfeito pro verão, pra quem gosta de cheirinhos mais adocicados e mais frescos, tá, gente? Delícia demais. Recomendo muito conhecer quem gosta desse tipo de perfume, porque fixa e projeta muito na minha pele, tá? Diferente dos outros da linha Diva. Outro que não podia ficar de fora desses favoritos, gente, que é o Majóia. E assim, eu demorei pra conhecer, eu tinha muita curiosidade, mas ele é um perfume um pouco mais caro. Perfume que eu esperei uma promoção boa, tipo, menos da metade do preço. E não me arrependo de ter comprado ele, ele é simplesmente divino. Tudo e mais um pouco do que eu ouvia falar dele, ele é ainda melhor, gente. É o Una Artisan da Natura. Que perfume é esse? Realmente é uma joia. Entre ele e o Una Sense, eu não sei qual que eu prefiro, porque são dois perfumes diferentes. Esse é um chipre delicioso. O Una Sense já é um perfume mais quente, sensual, mas esse perfume aqui é extremamente elegante, gente. É chipre, né? Característico dos perfumes chipres. Acredito que quem gosta, por exemplo, do Elize, vai gostar dele. Não são iguais, mas eles vão na mesma vibe olfativa, tá, gente? Perfeição, Natura, vocês, né, encontram no Espaço da Ana, vocês já sabem, vocês ajudam a Ana, ajudam o canal, ainda ganham desconto. Olha que maravilha, né, gente? Ainda faz boa ação. Também, gente, favoritando outro inspirado aqui, que é maravilhoso. Eu não conheço o original, mas vou falar pelo cheiro, tá? Quem gosta de perfumes atalcados, florais atalcados, sem ser doces. Estou falando de um inspirado no Love Clueless, estou falando de Saragossa da Parfum Marie, que é perfume delicioso, que fixa, que projeta, um cheiro de princesa, um cheiro de rica, assim, maravilhoso, e não é doce, tá? Então, assim, é um perfume atalcado e floral, mas não tem açúcar nele. Eu não sinto nada doce nele. Então, assim, se tu não gosta de perfumes nessa vibe, provavelmente tu não vai gostar. Óbvio, né, gente? Mas eu simplesmente amo fixa e projeta demais, 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 demais. Outra delícia que eu vou favoritar este mês, que eu usei, é lógico, sempre que eu uso ele aparece aqui, porque é o meu perfume favorito da marca. É o Morena Flor. Gente, vocês já estão cansados de ver os asas da semana com ele como favorito, não é verdade? Eu sei. Os asas da semana, não, né? Favoritos do mês, né? Onde ele apareça, né, gente? Mas, assim, a gente não tem como usar ele, não favoritar ele, porque ele é simplesmente o meu favorito. Não tem jeito. Da Avon, ele é meu favorito. Amo os faroes, amo vários perfumes da Avon, mas esse aqui, preciosidade, tá, gente? Tem que gostar de perfumes florais, talcados e doces, tá? Ele é um perfume que não agrada todo mundo, é um perfume que tem que conhecer, mas quem ama, ama com força. Mas quem odeia, também odeia com força, viu, gente? Mas é o meu amor, fixa e projeta loucamente. Dizem que ele foi reformulado. Gente, o meu tá perfeito, tá? Ele fixa pra mais de 10 horas na minha pele. Quando eu usei na adolescência, ele não fixava isso. Acho que ele não fixava 2 horas, por isso que eu não comprei mais. Voltei a comprar o ano passado e me surpreendeu a fixação dele na minha pele, tá? Mas, acho que varia de pele pra pele, às vezes percepção também e tudo mais, né? Pra mim, graças a Deus, foi uma grata surpresa. Outro favorito que é outro que eu uso e não tem como não favoritar, porque é uma coisa que dá vontade de usar. Ai, gente, ficou que cheirando, dá vontade de comer. Porque sempre que eu uso, eu tenho vontade de usar de novo e de novo e de novo, porque ele é muito gostoso. Que é o Sonhos de Algodão da TB Cosméticos. Gente, cheirinho de babalú de uva, perfeito. Aquele gourmand delicioso pras formiguinhas aí de plantão. As formiguinhas piram nesse perfume, com certeza. Eu recomendo conhecer. Eu sei que o frete, pra algumas marcas do Rio de Janeiro, ele sai caro. Mas é o correio que coloca o valor dos fretes, tá, gente? Não é as marcas. Então, assim, vale a pena comprar quando eles estão na promoção, pra dar uma batida aí, né? No valorzinho do frete, que não é nada barato. Mas eu compro sim de novo. Esse aqui eu comprei e compraria 10 frascos se precisasse, porque ele é maravilhoso. E, por último, mas não menos importante, um de um boticário que eu usei agora, essa semana passada. E que é simplesmente um dos mais maravilhosos. Eu chego a suspirar quando eu cheiro ele, gente. É o Glamour tradicional, gente. Que perfume é esse, não é verdade? Eu nunca encontrei nenhum outro perfume parecido com ele. Não tem nenhum, porque eu sinto assim, que eu digo, ah, vai na vibe do Glamour. Não, não tem nenhum que eu conheça nessa vibe. Ele é único, ele é um perfume amiscarado, extremamente elegante, com fundinho levemente adocicado, nada enjoativo. Um perfume de elegância, assim, uma elegância extrema, assim, e que muita gente ama. Algumas pessoas não gostam, mas é uma minoria mesmo, gente. É um perfume muito fácil de agradar e até pra dar de presente. Acho que compensa muito e é delicioso. E foi esses os favoritos desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o meu joinha, tá bom? Ah, e me contem os favoritos de vocês, que eu quero saber também, tá bom? E é isso, amores. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.